O Fernando, temos vários temas aí, acho que a Adri já tem uma pergunta logo no início para ti aí sobre as operações de escuta, né, Adri? É, então, queria, nessa semana, ontem a gente teve essa notícia das escutas ilegais na cela do doleiro Youssef, mais de 200 horas de gravação estão nas mãos dos advogados de defesa, liberados pelo advogado da 13ª vara de Curitiba, que está substituindo a vara, e algumas gravações, inclusive, foram apagadas. Eu queria, e tem-se falado aí que isso pode levar aí ao fim da operação, porque tratam-se de provas ilegais, né, de essas escutas. Queria que você explicasse para a gente, Fernando, o impacto que tem a defesa dos advogados estarem com essas gravações em mãos e esse sumiço de parte das gravações. Bom, primeiro, eu tenho, falei para você, Adri, de manhã, eu tenho orgulho de ter um dos meus leading cases, né, que é como a gente chama no direito, quando você tem uma decisão judicial que inaugura uma jurisprudência, então, a quebra de cadeia de custódia da prova, que eu vou explicar, né, quebra da cadeia de custódia da prova, parece que quando o Estado está com uma prova, ele está custodiando, ele está guardando a prova. E o Estado, então, precisa ter o cuidado e a certeza de que esta prova, ela permanecerá íntegra. Então, se alguma coisa afeta a prova, isso chama-se quebra da cadeia de custódia, quebra do cuidado que o Estado deve ter com a prova. O primeiro precedente, o leading case do país, em relação a isso, foi num caso meu, o caso da Skincare All. Um habeas corpus meu, que foi julgado no Supremo Tribunal de Justiça, e o parecer eram, eram três pareceres, na verdade, um parecer do professor Geraldo Prado, que é um dos maiores processualistas penais do país, o professor Juarez Tavares, que é pós-doutor em Direito Penal na Alemanha, e da professora Ada Pellegrini de Inover, saudosa professora da USP, que também deu parecer no caso. E, naquele caso, nós anulamos o caso inteiro. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que, como havia um dano à prova, e seria comum às partes que o Ministério Público tinha tido acesso, aquilo causava uma nulidade que afetava de forma completa o caso. Mais ou menos o que aconteceu no caso do Bill Clinton. A Mônica Lewinsky, que diria a mulher do Cartola, dona Zika, ela brincava assim, é uma porca, não limpou nem o vestido. Ela falava, o que aconteceu naquele caso? A Mônica Lewinsky teria realizado sexo oral com o presidente. A Casa Branca já foi tema de temas mais, vamos dizer, picantes do que nessa época de Trump. E aí o seguinte, o FBI fez um exame de DNA no vestido da Mônica Lewinsky. Só que, quando a defesa pediu para acessar o vestido e fazer o exame, a prova tinha sido danificada. Então, da mesma maneira, o caso foi anulado. E aí houve uma passagem interessante no Congresso americano, que depois eu posso contar, sobre o conceito de sexo naquele caso. Muito bem. Então, neste caso que nós estamos tratando, há uma prova que estava em poder do Estado, prova essa, inclusive, ilegal. Isso é importante colocar, porque não é tão simples assim, ah, vai anular o caso inteiro. No direito não é tão simples a questão. Porque, veja, olha, a acusação feita ao chefe, isso o nome dele, tem uma série de peculiaridades. Primeiro, vamos lembrar que o chefe é delator. Delator. Ou seja, isso muda o status completo dele. Dedo duro, safado, para os cariocas, vamos dizer assim. Pilantra, x9. Mas é o seguinte, mas quando ele fez o acordo de delação premiada, ele abriu mão de uma série de garantias constitucionais. Então, nós não estamos tratando de um réu comum. E é preciso, então, entender o seguinte, o que é esta prova que foi custodiada pelo Estado e foi feita de maneira clandestina naquela cela, porque gravar uma pessoa em uma cela é algo, na nossa opinião e na opinião dos juristas garantistas, completamente ilegal. Porque era uma gravação ambiental para os fins do cara fazer prova contra si mesmo. Muito bem. Mas essa prova foi utilizada na ação penal? Foi base da denúncia? Não sei. Acho que não. E também me parece que ele, ao realizar a delação e abrir mão de garantias constitucionais, inclusive a de não fazer prova contra si mesmo, teria entregue ao Estado profas para condená-lo e condenar os outros. Então, o apagamento de partes dessas gravações ambientais, na minha opinião, tem que ser investigado, deve gerar consequências aos servidores públicos que tinham a obrigação de manter essa prova, porque esse apagamento foi criminoso, certo? Me parece doloso. Diferente, por exemplo, eu não sei se foi doloso ou não o apagamento no caso que eu participei, da Casa e Vídeo, porque lá o delegado disse que havia formatado por engano o HD. Então, toda a prova foi perdida. Nesse caso, o problema é grave, porque me parece que houve seleção do que apagar. E aí eu me pergunto, será que eles não apagaram exatamente os elementos em que ele comprometia as autoridades que estavam de frente na Lava Jato e negociavam a sua delação premiada? Mas existem inúmeras outras questões que podem anular a Operação Lava Jato. Inúmeras outras questões. Elementos trazidos na Vaza Jato, o coluio do juiz com o Ministério Público, a parcialidade do Moro e o seguinte, acima de tudo, originalmente, é óbvio a qualquer estudante medíocre de direito que Curitiba nunca foi um local adequado e propício. Aliás, quem acessar os primeiros habeas corpus dessa operação, e o primeiro é meu também, porque eu defendi o Paulo Roberto Costa e foi o primeiro habeas corpus a ser impetrado, certo? Lá, inclusive, na reclamação que nós chegamos ao Supremo, eu faço um histórico que mostra a incompetência daquela Vaza, né? Então, que podemos aprofundar depois, mas existem inúmeras outras razões para anular de forma completa a operação Lava Jato. Não sei se essa será a principal, é preciso ter muita calma nessa análise, porque não me parece ser tão simples assim, ah, anulou tudo, é criminoso, deve ser verificado, mas não sei se isso gera por automático essa anulação tão propalada. Fernando, de qualquer maneira, é o seguinte, vamos supor que isso nos leve à anulação total da operação, né? Mas, ela é a prova em contexto de manipulação da operação. Mas, eu me recordo que há dois, há três, quatro anos atrás, a gente falava sobre essas gravações e o Moro e os procuradores nos tratavam como conspiradores, como se a gente estivesse inventando uma teoria da conspiração. já tinham achado na cela do Youssef, e não só dele, os gravadores, tinha, os advogados tinham achado câmeras, eu não sei exatamente o que, na cela do Youssef, e isso então começou a ser cogitado, que ele tinha sido grampeado. e eles sempre negaram. Eles, eu digo, entre outros, Deltan Dallagnon e Sérgio Moro, e todos aqueles procuradores vagabundos que apareciam na foto do outdoor de Curitiba. O que pode ser feito com essas pessoas? Eu não me conformo que esses caras que operam isso vão ficar soltos. O que acontece é o seguinte, o CNJ tem tomado bastante providência em relação a isso, mas veja que continua havendo uma resistência muito grande e uma rede de proteção a eles, incluindo a ação protetora do ministro Barroso, que tem se esforçado para defender os lavajatistas. Então, veja que eu quero lembrar que durante a anulação do caso do presidente, após a concessão da ordem de habeas corpus para declarar o Moro parcial, o Fachin antes tentou impedir o julgamento, depois levou ao plenário do Supremo Tribunal Federal um agravo regimental num outro habeas corpus, que ele tinha declarado a nulidade dos atos processuais, mas sem declarar a parcialidade do Moro e houve um movimento do Fachin, um movimento do Barroso e outros para tentar salvar o Sérgio Moro, tentar anular a declaração de parcialidade já realizada no habeas corpus, ao qual não cabe recurso. Então, nós estamos ainda com permanências históricas de longa duração, digo de longa duração, porque, apesar que pese o curto tempo da Lava Jato até agora, nós ainda estamos nela, ainda terá longa duração dessas permanências, certo? Existirá ainda esses efeitos. eu acho que é preciso ter coragem, na minha opinião, de declarar ontem, ontem, houve uma prisão decorrente da 13ª vara, foi preso o ex-diretor da Petrobras, não foi isso? Ou seja, a Lava Jato continua em funcionamento, é preciso ter coragem de exterminar a Lava Jato, acabar com essa atuação contínua, ilegal e permanente de uma vara incompetente. E aí, evidente que, com essa coragem, se começa a ter uma possibilidade, ainda que difícil, de punição desses servidores, porque, de fato, o corporativismo do Ministério Público e da magistratura é maior do que o corporativismo dos militares nas defesas dos atos e abusos praticados na ditadura de 64. e aí Legenda Adriana Zanotto